Já tô aqui no aeroporto, gente. Já dá pra vocês verem. E quando eu estiver indo pro avião, eu falo pra vocês. Gente, eu quase sofri quando minha mala foi. Gente, eu vou ver se eles deixam eu gravar no avião, tá? Porque eu tô indo. Gente, tá uma confusão aqui. Gente, vocês têm noção? Meu sapato tá doendo. Meu zíper, né, na verdade? A gente tá imprimindo aqui um negócio, gente. Aquele nome é Mr. Banks. Vamos ver se minha mãe deixa. Gente, ela não deixa, infelizmente, gente. Eu pintei meu cabelo. Ó, como dá pra ver. Eu pintei o meu cabelo. Eu pintei o meu cabelo e ainda sequei. Sequei esse frizz da hidratação, gente. Eu vim com esse look que eu já já mostro pra vocês. Coloquei o casaco só pra vocês, gente. O meu casaco, não sei o que que tá escrito. Mas eu tô com uma calça preta. E essa blusa. Não dá pra mostrar muito porque eu não tenho suporte de celular. Mas eu vou comprar um pra onde eu vou. Gente, se vocês souberem onde é o lugar que eu vou, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa sugestões. Que eu vou falar sim ou não, sim ou não, sim ou não. Então, bora lá. Já vou pegar o avião, gente. Só pra esse resumo aí, já volto. Péssima notícia. Tô com fome, gente. Gente, eu não posso chegar no aeroporto que eu fico com fome. E é que não aceita esse tipo de máscara, tá? Porque eu vou viajar pro lugar que eu vou. Não aceito esse tipo de máscara pra entrar no avião. Eu acho, né? É isso que me falaram. Bora lá. Gente, a gente já está indo. Então, bora lá. Gente, o parque que eu vou, começa com D. E termina com I. Então, acho que vocês já sabem que eu dei uma dica muito fácil. Escreve aí nos comentários, tá? Tchau. Já, já. A gente volta com vocês. Gente, se eu fazer a outra parte, é porque eu tive que desligar o celular pra... Aí depois, quando eu for editar, eu junto todas as partes, tá? Então, bora lá. Gente, eu tô vindo aqui no banheiro. Tudo bom no Mr. Bucks. No Mr. Bucks. Então, bora lá. Tô sempre batido de xixi. Gente, eu tô indo pra lá sozinha. Tá aqui do lado, gente. Muito perto. Então, bora lá, né? A minha cabeça foi tão bonita, bora lá. Gente, tem muitas opções. Olha isso. Gente, aqui é povo muito chique. Coloca pão de queijo no pote do Mr. Bucks. Gente, não me julguem que eu não sei falar direito, tá? Gente, a minha mãe acabou de pedir... Ai, gente. A minha mãe acabou de pedir pra mim. Gente, até a parte 3. Tchau, tchau. Gente, eu tô aqui esperando um avião. Tá demorando um pouco, né? Mas bora lá. É isso, gente. Quando eu chegar do avião, eu aviso vocês, tá? Gente, eu vou ali numa loja só pra começar pra vocês. Só pra começar pra vocês. Só que eu não vou cobrar nada, tá, gente? Beijinho no coração. Deixa muito like. Gente, depois eu volto aqui com vocês quando o avião já estiver aqui. Eu tô fazendo por parte, gente. Por quê? Porque eu tinha que fazer as coisas, né? E tal. Então daqui a pouco eu volto. Vocês, gente. Já estou entrando no avião. Estou no avião e já volto com vocês. Bora. Gente, meu parque é forte. Então bora lá. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Então bora lá. Viu, gente? Esse é o novo... Gente, eu vou mostrar meu avião. Não sei se dá pra ver, mas vou mostrar. Gente, é aquele ali. Bem daqui que eu vou. Não. Eu também ali. Nossa, sou burra, hein? Gente, curti pra parte 2. A gente não tá nem perto da... Tá um pouquinho, gente. É a segunda, eu acho. Só se for mesmo segunda, né? Porque segunda dá não. E o ruim é que eu só trouxe essa máscara. E o Leia saber, né? Ai, gente, sou... Desejo boa viagem nos comentários. Deixe muito curtida. Gente, eu vou colocar a blusa de frio. Pisei na terra. Gente de Deus. Gente, pisei de novo. Foi sem querer, gente. Então já volto. Não, acho que eu consegui colocar a blusa. Foi difícil, mas consegui. Então bora lá. Gente, o povo tá andando e a gente não tá andando. Gente, então bora lá. Vou fazer um giratório. Gente, cheguei aqui no avião. Olha. Então bora lá. São um pouquinho apertados. Então bora. Agora sim vai treinar o avião. Vai entrar aqui. Vamos ficar apertado. Apertadíssimo, gente. Olha como eu tô andando. Uma pessoa inventou de colocar um negócio ali em cima. Tá, quando estiver na minha pontona, eu aviso pra vocês. Estamos andando aqui meia hora, gente. Gente, eu entrei. Gente, olha. Tem uma TV aqui. Então bora lá. Gente, eu acabei de chegar em São Paulo. Então agora eu estou na pizzaria, né? Então bora lá. Gente, vamos fazer um negócio de novo. Que é passar pelas máquinas. Colocar tudo de volta. Então bora lá. Gente, quando eu parar de gravar. Eu vou colocar vocês na caixa, tá? Vamos lá. Gente, não se preocupa que eu vou juntar todas as partes. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Já tô aqui esperando o avião. Ainda falta quatro minutos, gente. Sim, tô demorando um pouquinho. Minha mãe já até dormiu. Dormiu com minha blusa na cara. Gente, eu vou esperar aqui um pouco, né? E vou ver se eu faço alguma coisa. Gente, eu tava jogando. Percebi que já são... Já são um pouquinho tarde. E eu tô gravando desde... Comecei a gravar agora, gente. Gente, mas aí... Tá chegando a hora, né? Da gente pegar nossa última viagem. Depois eu vou editar esse vídeo. Vou postar. Depois eu vou... Fazendo outros vídeos. Esse daqui eu vou juntar. Por quê? Tem que ser só um vídeo único. Que é a minha rotina, né? E não por eu posto. Gente, tá um pouquinho difícil. Porque meu celular tá perdendo já a memória. E eu continuo deletando foto minha, ó. E vocês têm que dar muita curtida nesse vídeo, sério. Pode ser 100 mil likes, gente. Tipo, muda. Então bora lá, né? Vou esperar o avião. Por um minutinho. Se ele... Uma mulher pareceu com o salgadinho na minha frente. Então, quando eu estiver já perto, eu vou fazer isso. Eu faço alguns minutos que eu já tô aqui. Já tô perdendo a graça. Pelo que é que eu vou, já tô perdendo a graça, gente. Ai, gente. Minha mãe até acordou. Ai, gente. Minha mãe acorda. No vídeo parece que minha olho tá vermelha, mas ela é rosa. Pé, não grava somente. Gente. Então, eu vou esperar aqui mais vídeo. Porque eu tava vendo meus vídeos, né? Então... Ainda bem que a mulher do salgadinho saiu daqui. Senão eu ia pegar um dela. Vendina, na verdade. Educação em primeiro lugar, gente. Então, gente. Quando eu já for, eu gravo pra vocês. Gente. Eu vou abaixar aqui. Vou editar um vídeo. E já vou postar hoje. Só que os vídeos da viagem eu não vou postar hoje, não. Só amanhã. Que amanhã eu já vou parar com as gravações. Gravações do aeroporto. Tá, gente. Minha mãe... O povo chamou minha mãe. Agora minha mãe tá... Prendo aqui o documento, né? Esperar. Tá, gente. Então, é isso. Bora lá. Gente. Já tô no avião, ó. Já tô escutando o fone. Tô vendo o filme, olha. Então, gente. Gente, eu vou ficar aqui o dia e a noite inteira. A noite inteira aqui nesse avião. Olha. Eu já tô aqui de coberta. O avião que me deu isso. E a minha travesseira aqui atrás. E a minha travesseira aqui, né? Confortável muito, gente. Gente. Então, até amanhã. Espero que vocês tenham gostado dessa rotina. Porque amanhã tem mais. E amanhã acaba a nossa rotina na viagem. Então, até amanhã. Tchau. Tchau.